A vida pode ser sempre bonita, naturalmente mais colorida Risos de criança, um barco pra brincar, família feliz, um novo lar Lar cheio de verdinho, muita alegria, pra brincar, pular, correr, viver Naturalmente feito pra você As quatro maiores marcas do mercado imobiliário, EBM, GPL, Terral e Tropical Se reuniram para fazer o Parque América, o bairro naturalmente planejado O maior parque de Aparecida de Goiânia, a apenas um minuto da Avenida São Paulo Acesse naturalmenteplanejado.com.br e cadastre-se para o lançamento da primeira etapa Parque América Naturalmente feito pra você